E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tower of God. Já deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força que seu like é muito importante pro vídeo. Tower of God vai ser um anime exclusivo pros membros por um bom tempo, então quem é membro aí, tamo junto. E se você estiver vendo esse vídeo quando ele tiver saído pra todo mundo, vira membro aí que os membros já vão ter acesso a todos os episódios. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, tem várias coisas da hora, mais de 100 vídeos exclusivos, você vai curtir demais. E agora, bora pro react. Caraca, parece bom, hein? Nossa, eu gostei. Parece até que eu já ouvi essa música. Tô sentindo que eu já ouvi essa opening. Caramba, mano. Até a opening é da hora, só é louco. Porra, que da hora. Sumiu. Lembrei de alguma coisa. Nossa, eu gostei da música. Nossa, a opening é bom que não dá zero spoiler, mano. Tem quase nada. Ou tem, fora de contexto, né? Ah, tem logo um dubster pizão também. Olha o Eggman aí, ó. Pô, gostei, mano. Caraca, eu achei essa opening da hora. A música parece boa também. É legal, mano. Vai mais calminha. Só que ela é só um framezão, né? Dá umas mexidinhas de leve. Ah, a música é legal. Não é a melhor coisa que eu já vi na vida. Mas é legal. Olha, ela ainda olhou pra gente, mano.